Tânia, no mundo cada vez mais digital, explica pra gente como é essa história de entrega de carteira pela internet. Pois é, Paulo. Nós estamos fazendo as entregas das carteiras dos novos colegas advogados e está sendo levada pela internet diretamente a todos aqueles que gostam de assistir, e mais, um parente às vezes está longe, né? É interessante ver o sobrinho, o primo, enfim, o amigo, né? E é sempre uma festa, você sabe que é uma coisa assim, comovente até ver. Por falar em festa... É, tem uma novidade muito boa, né? Primeiro carnaval para a piazada, para a criançada, a gente vai fazer agora no dia 15, sábado que vem, das 16 às 19, no nosso parceirão, Associação dos Advogados, ali na Tolentino Filgueiras, a criançada vai se divertir, nós vamos dar confete, serpentina, os pais vão ganhar colar, nós vamos fazer uma festa para a criançada pular e brincar o carnaval sadio, como é gostoso esse carnaval, onde a gente cantava e brincava e se divertia tranquilamente. É isso aí. Está convidado. Eu estou convidado, vou aparecer na associação. Mais novidades só depois do carnaval? Depois do carnaval.